Gente, o negócio é o seguinte, hein? Eu cheguei a uma conclusão que o dono do YouTube é bolsonarista, rapaz. Eu fui no perfil dos bolsonaristas aí no YouTube, é tudo estourado com 50 mil inscritos, 100 mil inscritos, 10 mil inscritos, 500 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, tudo são bolsonaristas. Aí eu fui no perfil dos petistas da esquerda, gente, é tudo lá embaixo fropado, só tem 4, 3 mil, 5, 6 mil inscritos, não passa disso aí. E eu cheguei a uma conclusão que o dono do YouTube é bolsonarista, hein? E eu tô lançando um desafio aqui agora, hein? Tô lançando um desafio. Se esse vídeo em 30 dias bater 100 mil inscritos, se em 30 dias esse vídeo bater 30 mil inscritos, eu vou virar bolsonarista por opção. E quem for de goma se derreta, ok? Se inscreve no canal, clica no sininho e dá um like, segue o Lombu Santana, pra que esse vídeo chegue a milhares de bolsonaristas e o Lombu Santana alcance 100 mil inscritos aqui no canal do YouTube, que eu estou virando bolsonarista por opção e tô ligando o PT pra lá, ok? Dá um like, compartilha e comenta, hein? Que esse vídeo chegue a mais bolsonarista pra ver o Lombu Santana fazendo um vídeo, se declarando que é bolsonarista por opção. Estamos juntos, hein? Ok?